Já a contar com grandes dificuldades, o selecionador nacional de futebol feminino defendeu que a equipa está preparada para defrontar a Noruega. Relativamente ao jogo, a preparação tem corrido dentro da normalidade, tem corrido dentro daquilo que foi definido pela equipa técnica nacional. No entanto, tivemos uma viagem longa e cansativa à Albânia, estamos agora mais no processo de recuperação do que aquisição de alguns comportamentos. No entanto, vamos defrontar as vice-campeões europeias, uma equipa top mundial, que nos irá criar muitos problemas, mas nós estamos a tentar arranjar a estratégia ideal para poder superar as dificuldades que iremos encontrar, que sabemos que vamos encontrar, mas é neste ambiente de adversidade, de problemas criados pelas equipas top, que a nossa equipa quer evoluir enquanto equipa, enquanto conjunto. A jogadora Carolina Mendes partilha do otimismo e reforça a confiança. Nós estamos motivadas, viemos também de uma vitória na Albânia, faz com que o grupo tenha mais confiança. Aumenta também o nosso espírito, o nosso espírito de equipa também está mais forte e sinto que o grupo está confiante. Portugal joga esta quarta-feira com a Noruega no oitavo jogo de qualificação para o Mundial de Futebol Feminino, que em 2015 se vai realizar no Canadá.